Bom, fala aí galera, beleza? Vamos lá mais uma partidinha aqui no WW2 Gibraltar O mapa mais rodado na beta inteira Galera, é o seguinte É... vamos falar aí o que eu achei, o que eu não achei Quais são meus feedbacks sobre o jogo Cara, eu achei que o jogo é bom É... não... Dessa vez eu não vou opinar, como sempre eu falo já de cara e tal Eu não vou opinar já previamente sobre o jogo Eu vou esperar o jogo lançar e jogar algum tempo Porque tem dias que eu joguei, cara, eu achei o jogo ótimo E outros dias eu acabei achando o jogo péssimo Então eu não sei exatamente o que pensar ainda É... Tem algumas coisas, cara, que não é que me desagradaram totalmente, cara Mas me deixaram um pouco confuso Por exemplo Ao mesmo tempo que esse jeito de create a class tem coisas boas Eu achei que tem coisas ruins também É... você é bem limitado, cara Que nem o brinquedo de noite Isso aqui tá que nem iPhone, mano Olha isso, foi terrível, foi péssimo, hein, mano Nossa, foi uma coisa de noob isso Pelo menos eu cheguei a trocar de arma, que acabou a bala É... Pô, parece um iPhone esse jogo, velho Você não pode fazer nada Se você jogar com Assault, você não pode colocar um silenciador É... Light Machine Nenhuma outra arma você pode usar silenciador Cara, será que na época não tinha silenciador mesmo? Essa é a proposta? É... não sei Fiquei na dúvida a respeito disso É... achei também Ao mesmo tempo que as classes querem ser tão equilibradas Existe uma classe aqui que ela é extremamente forte Uma divisão Que é a Airborne Na minha opinião, cara Ela é a divisão do jogo Vamos ver mais pra frente Começar a testar É... jogar mais de infantaria Jogar mais de... de montanha Vamos ver o que vai acontecer, cara Mas o jogo tá... não sei, cara Se ele é... ao mesmo tempo que ele parecia ser muito simples Agora eu começo a achar ele mais complexo Em questões... em questões aí de cross class Que é... você cruzar as classes, né Por exemplo, você pegar uma classe que é específica pra SMG E você acabar jogando com Assault nessa classe Entendeu? Então vai ter coisas que... vamos ter que ver Vamos ver como é que é os mapas pra frente As habilidades novas que vão vir Vamos ver o que vai acontecer O jogo promete Ele tem um feeling das antigas Traz o sentimento das antigas de volta pro jogo Realmente tem coisa legal no jogo Agora não dá pra falar E, cara, hoje em dia Depois de ter voltado a jogar jogos antigos aí Codes antigos É... alguns que eu reclamei muito Eu vejo que o grande problema do jogo, cara É... não é mais É... o jeito como se joga Se a movimentação é tradicional Ou é com pulo Ou com eco, não sei o que Pra mim o grande... ou com... ou com jetpack Sei lá, ou com dash Pra mim hoje, cara Depois de ter jogado tantos outros codes Voltar a jogar os codes mais antigos Até os últimos que são mais modernos O grande problema de tudo É... A conexão, cara A conexão mata, mano Porque você veja nesse jogo aqui na beta Tem dias, cara Que você tem a impressão, cara Que você tem que dar 50 tiros no cara pra matar, velho E outros com 2, cara Você mata Então não sei E aquela impressão chata também Quando você pega um inimigo Que parece que você tem que atirar um monte pra matar ele E ele te dá um tiro e te mata Então isso aí é conexão, mano É conexão É... principalmente o que eu percebo Mapas Que... começo do jogo Às vezes pra você chegar exatamente na metade do mapa É... o teu adversário chegou muito antes do que você Ah, ele tá usando o... O Red Bull lá pra correr mais Eu sei o que e tal Sim, mas eu também tô E com a classe que corre bastante Então tem algo aí que não se explica, tá É conexão, mano É conexão Essa hora aí foi erro de mira Por exemplo Outra coisa O jogo Todos os CODs tinham muito Muito não Mas tinha Você notava Algumas vezes até atrapalhava É... bastante AM Assist Cara, esse COD não tem, velho Se você travar a mira no inimigo E começar e mexer Você vai perder a mira nele Então esse jogo aqui Apesar de ser fácil de jogar Você tem que ter mira, cara Se você não mirar e travar a mira manualmente no inimigo Você tá lascado, mano Tá lascado O jogo é ruim? Não Não é, cara Mas não sei É estranho Essa questão Você vê, ó Por exemplo Olha Contrariedades Assim Coisas que são contrárias Que eu notei O Sniper Pra você jogar de Sniper Que é o Montanha Aqui O Monta Você, teoricamente Você joga muito mais parado Certo? É pra ser, cara Você não vai ruxar De Sniper Ok? Ok Só que o Sniper É a única classe Que tem o Ghost Mas se ele fica lá atrás Parado Ou, entre aspas Num Glitch Tudo bem É pra combater um pouco a camperagem Mas é contraditório Por que que ele é o único Que tem o Fantasma? O Ghost? É... Outra coisa É... Infantaria É a classe que você joga de Assault Você Acaba se movendo Mas não tanto Como você se moveria Com uma classe De Airborne Airborne E você concorda que A maioria dos Encontros corpo a corpo Vão ser com a classe Airborne E é justamente ela que não tem Ataque corpo a corpo Ou ataque com baioneta Com faca Alguma coisa Isso na minha opinião Deveria ser um Atachment da arma Ou alguma outra coisa Não limitado Só a classe de Assalto Tá? Era uma classe Pra ser Glitteira Ficar no Glitch Tudo bem São fatores Olha essa foi linda São fatores Pra equilibrar o jogo Eu entendo Que é pra equilibrar Mas é contraditório E o silenciador Você não poder usar Em outras armas Muito estranho Ah na época não existia Claro que existe Tem na SMG Tem nas Assaults Não tem nem Nexo Falar que na época não existia Então Basicamente isso Os três Atachment Não me faz falta Nas outras classes O que eu vi É que a classe Mais forte É Airborne É muito mais vantagem De jogar de SMG Do que de Assault É A questão de Time to kill Pra você levantar E atirar Depois da corrida E tal Então tem tudo isso É Mas é A diferença que você sente Jogando com uma SMG Cara Pra uma Assault É grotesca Parece que você tá jogando Com a SMG Parece que você tá Num COD atual E com a Com a Assault Você fica muito travado Depois que você libera As coisas Até melhora Mas é aquela coisa Que você tem que ficar Mirado esperando Cara A vantagem de SMG É muito Opa Deu um soninho aqui A vantagem da SMG É muito alta É muito fluido O jogo Ali o cara Tava mirado Esperando já Mas tudo bem Tava de Assault Mas basicamente É isso galera Tô satisfeito com o jogo Vamos ver o que vai ter Pra frente É Fica ali a curiosidade Pro modo Zombies Eu acredito Que pro modo Multiplayer Não tenha Grandes evoluções Daqui pra frente Mas já deu pra ver Cara Que os caras Eles estão dispostos A fazer mudanças Rapidamente Com coisas que não Estão agradando Muito a comunidade Tal como você vê Opa É a questão do Molotov Eles mudaram rapidão É Tava 75 kills No TDM Os caras já passaram Pra 100 É Pontos Né É 75 kills Né Então cara Os caras tem Essa pretensão De tá melhorando Ainda mais Um jogo Tá lançando E a intenção E a intenção É justamente Buscar a galera Que tava perdida No jogo Que não tava mais Tão satisfeita Em jogar COD Tava irritada Embora Eu ainda acho Que o ponto Primordial É eles melhorarem A questão da conexão Cara Por que Que outros jogos Tipo BF Sei lá Quais outros jogos Você não sente Esse problema De conexão E no COD É absurda E cara Para de me colocar Jogar com chileno Mano Com uruguaio Com argentino Eu quero jogar Com América do Sul Primeiramente Com brasileiro Pra ter o que Igualdade de conexão Se não tiver Daí me joga Com gringo Mano Porra Mas me deixa Eu escolher Cara Não me obriga Que nem tá no BO3 Cara 90% das salas Tudo com chileno Com boliviano Com não sei o que Cara Nossa conexão O país dos caras Pode ser até pior Do que o nosso Mas a gente tá Tendo Delay em conexão Cara Tá ruim pra gente Isso não é legal Beleza galera Essa aí fica Minha análise Rápida aqui Do que aconteceu Do que não aconteceu E vamos falando De acordo com os jogos Valeu galerinha Fui